O povo que andava nas trevas ia uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. João Batista completa sua missão, conduzindo até Jesus e seus discípulos. Esse encontro que promove na vida deles é importante a viravolta. Marca o início da descoberta do que são vocacionados à justiça e ao amor aos irmãos. Leitura da carta de João 3, de 7 a 10. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do inimigo, porque o inimigo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do inimigo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do inimigo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Palavra do Senhor Salmo responsorial 97 e 98 Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Aplauda o mar com tudo seco nele vive. O mundo inteiro e toda gente, as montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Na presença do Senhor, pois ele vem, vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Evangelho de João 1, de 35 a 42 Glória a vós, Senhor! Depois de ter falado no passado aos nossos pais pelos profetas, muitas vezes em nossos dias Deus falou pelo seu filho. Naquele tempo João estava de novo com dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, Eis o Gordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, Vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão, Pedro, eram dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.